Good afternoon, my dear students. Hoje nós vamos dar continuidade à Unit 3 e vamos ver Imperative Form, que é a forma do imperativo. E a tia colocou no quadro algumas observações. Então, na forma imperativo, o que é a forma do imperativo? É igual em português, não é? É o quê? Um comando, uma ordem, um pedido, ele expressa isso aí. O sujeito da frase, ele é sempre referente a IU, certo? Só que esse IU subentende-se, ele é subentendido. Que a gente esteja falando sobre você, IU. Pode ser IU de vocês também. Só que ele não aparece. Então, essa forma do imperativo, temos Affirmative, que é a afirmativa, and Negative Form. Só as duas formas. Quando faz-se um pedido e tudo, a gente sempre pede, fala a palavrinha please, tá? Então, ele começa, como eu falei, o IU é subentendido. Então, ele vai começar pelo verbo, sem o to, porque o to, ele indica infinitivo, né? To go, to talk, to clean, to come. Isso é infinitivo. Então, é tirado daí, sem o to. Então, exemplos. A tia colocou aqui. Study hard. Começa pelo verbo. Study hard. Do the exercises, please. Don't talk, ó. Don't já é negativa. Então, a diferença entre o afirmativo e negativo, o afirmativo, ele começa com o verbo normal, tá? E a negação, nós temos que colocar o don't. Colocando o don't, ele já está no imperativo negativo. For. Então, eu botei don't talk. Sit down, please. Keep quiet. Write in pencil. Write in pencil quer dizer escreva a lá. Bem, então, é uma forma bem fácil de se fazer. É só saber que começa pelo verbo, não é? Sem o to, que é do infinitivo, tirando o to. E na negativa, com o outro don't. É isso que você tem que saber, na frente do verbo. E nós temos no livro, um exercício, né? Que fala isso aí, do imperativo, da afirmativa negativa. É, on page 31, na página 31, tem o exercício. Só que, se eu exerciar a frase do imperativo, ela começa pelo verbo, ou na negativa, don't, e mais o verbo, O que é que você vai ter que ver no exercício 7, da página 31? Você tem que ver o verbo principal. Então, ele vai começar a frase pelo verbo principal. Certo? Então, ele colocou aí, ele deu um exemplo. Mary isn't. Isn't não tá na negativa? Então, você tem que colocar lá o verbo no imperativo, na negativa. Ok? Só que, ele faz escrever um comando para cada situação. Só que, aqui, ele faz ao contrário. O que está negando, ele quer que você afirme. Tá? E o que está afirmando, ele quer que você negue. Então, se está afirmando a frase, você vai ter que negar a forma do imperativo, que é botar o don't na frente. Exemplo aí. Mary isn't reading your book. Então, ele vai dizer, read your, porque não é para você, que a tia falou lá na frente. Não é, não é subentendido, you? Então, tá aí. Read your book, virgula Mary, porque é a Mary que está falando. Sue is drinking lemonade, na letra B. Aí, tá afirmando e lá você vai negar. Don't drink lemonade, Sue. Vou fazer a letra C, só para você ver. Joe is eating popcorn. Qual é o verbo? Eat. Então, se está afirmando, lá vai negar. Então, você vai dizer, don't eat popcorn, Joe. E o resto vocês vão fazer sozinhos, ok? Bye!